Quem passava pela Avenida Maringá, área central de Sarandi, foi surpreendido por uma blitz realizada pela polícia militar. Carros e motocicletas foram abordados e quem estava com a documentação do veículo em dias era liberado, já quem estava irregular teve o veículo apreendido. A gente recebeu uma ordem hoje do governo do estado para que seja feita uma operação Planalto 3. Então a gente está aí averiguando toda a situação das motos quanto a questão do pagamento e licenciamento e o problema também de lacre, etc. E as motos tem que estar com a documentação em dias, porque hoje a tolerância zero e também o condutor das motos ou qualquer coisa desse carro também tem que estar com a documentação em dias. E aproveitando a situação, lembra bem, esse documento que tem pessoas aqui apresentando, documento de recibo de banco, não é comprovante de polícia. Isso aí é um comprovante do banco e com o cliente. Para a polícia a gente não está aceitando, porque isso aí até então não é pagamento, não é um documento que está em circulação de antitrânsito e a polícia militar. Também aproveitando a situação, a gente está avisando também as abordagens, caso contrário a gente está aí tentando localizar foragido, alguma pessoa também pedida e tentando tirar o máximo possível esses carros, essas motos em circulação que conta hoje com imposto atrasado, com mal condições de uso e a gente está tentando também evitar o mal maior. Não foi desta vez, mas já houve casos de pessoas ser presas com armas e drogas em blitz. Este é um dos principais objetivos dos policiais. A gente também tem aproveitado quanto ao procurado e também veículos muito perdidos, inclusive devendo bastante, a arma, né, e quanto a pessoa também, o tráfico de drogas também está influendo na situação. Por quê? Porque eles aproveitam veículos em mal estado, veículos que já tem vários impostos atrasados, para circular. Porque perdeu, perdeu. Então quando perde, eles não sentem tanto no bolso.